Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Bom, nesse vídeo eu vou resolver parte dessa prova aqui da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, que foi aplicada no vestibular 2018.1, beleza? As primeiras questões eu não tenho o áudio, certo? Então, eu vou ter que pular aqui, eu vou começar a responder a partir da questão 10, que tem bastante a ver com algumas coisas que eu venho postando recentemente, beleza? Então, vamos ver aqui, questão 10. Faça uma leitura silenciosa da partitura abaixo e assinale a alternativa que identifica o título desta música. O arpejo do tom principal será tocado para você imaginar o centro tonal da melodia, que nem precisa. Na verdade, a gente tem que ver aqui quais são as opções e a gente já vê aqui que tem opções bastante discrepantes, assim, umas das outras, né? Então, a gente já, só com a leitura rítmica, a gente já consegue saber a resposta certa. Então, a gente tem aqui, ó, garota de Ipanema, hino nacional brasileiro, parabéns para você, eu sei que vou te amar e noite feliz. E a gente vê que é um compasso binário composto. Então, vamos pensar aqui, ó, um, dois, três, dois, dois, três, dois, três. E aqui é bem conhecido, não dá para a gente dizer que é alguma delas aqui, se não Noite Feliz. Beleza? Só com o ritmo a gente já mata isso aqui. Questão 11, Brejeiro foi o primeiro tango brasileiro de Ernesto Nazaré e foi publicado em 1893, alcançando grande sucesso. Analise o ritmo da clave de sol da partitura para a piano abaixo e assinale a alternativa correta. E a gente vê aqui que é um ritmo bem regular, onde a gente tem pausa de colcheia, colcheia, pausa de colcheia, colcheia, pausa de colcheia, colcheia. Para quem não sabe, Brejeiro é uma das músicas mais famosas de Ernesto Nazaré. Vamos ver as opções. São chamados de ritmos articulados. Todos os valores são colcheias positivas e negativas. Articulados, ritmo articulado, não conheço esse termo não. Vamos ver a letra B. O ritmo apresentado na clave de sol caracteriza contratempos em que as partes fortes dos tempos apresentam pausas e as partes fracas ocorrem notas causando um deslocamento métrico. Esse aqui está bem interessante. Vamos ver o próximo. C. É um padrão ritmo característico da região norte de São Paulo, denominado Calungobó, em que todas as figuras de duração possuem os mesmos valores, ou seja, pausas alternadas com notas. Não, isso aqui eu acho que não. Eu nunca ouvi esse termo aqui. Pode ser que ele exista, mas eu realmente desconheço. Mas possui os mesmos valores, ou seja, pausas alternadas com notas. Isso aqui não está fazendo muito sentido, não. O ritmo apresentado na clave de sol caracteriza contratempos em que as partes fortes dos tempos são preenchidas por notas e as partes fracas por pausas. Esse aqui com certeza não, o contratempo é justamente o contrário. O contratempo é o que fala aqui na letra B. A parte fraca ocorre nota e a parte forte do tempo apresenta pausa. Então, esse letra D com certeza não. Letra E. São ritmos chamados anacrúsicos, ou seja, sempre ocorrem em partes binárias dos compassos. Não, isso aqui também não. Anacruz é outra coisa, certo? Então, eu diria que a mais correta disso aqui é essa letra B de bola aqui. O ritmo apresentado na clave de sol caracteriza contratempos em que as partes fortes dos tempos apresentam pausas e as partes fracas ocorrem notas causando um deslocamento métrico. Isso aqui é que está. Letra B. Para mim é isso aqui, letra B. Questão 12. Fá, começando com o Mi bemol, indo para o Mi natural, depois seguindo para o Fá. Bom, se a gente está nessa oitava aqui e ele quer 3 acima, vamos ver as opções aqui que ele dá para a gente. Aqui, essa nota aqui não é uma nota Mi, essa nota aqui é uma nota Mi, essa nota é uma nota Mi, essa não é uma nota Mi e essa é uma nota Mi. Então, logo de cara, a gente já descarta aqui a letra A e a letra D. Vamos ver, então, qual dessas três opções que restaram aqui está com 3, ele quer, na verdade, 3 oitavas acima, não é isso? É, então, vamos ver aqui. A gente está aqui na clave de Fá. Uma oitava acima disso aqui é esse que está aqui na letra C, certo? Isso aqui é uma oitava acima, então, essa letra C a gente já descarta também. Duas oitavas acima é essa letra B, então, a gente também já descarta. Então, três oitavas acima é justamente esse que está na letra E, certo? Isso aqui é um Mi bemol que está aqui na armadura, isso aqui é um Mi natural e aqui o Fá e aí ele vai seguindo, certo? Então, nesse caso aqui, a letra E é que é a nossa opção verdadeira aqui. Questão 13, analise atentamente a grafia musical dos trechos abaixo. Observe o posicionamento e a direção de hastes, agrupamentos rítmicos, posição de alterações. Assinale a alternativa que indica o trecho com a correta grafia musical. Beleza, então, vamos ver aqui. Esse aqui, ele coloca aqui e depois ele vai perguntar, ok, Nas opções, ele quer saber quais são as verdadeiras. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, com relação a haste, esse primeiro aqui não é o usual aqui. Isso aqui acontece quando a gente tem duas vozes escritas no mesmo pentagrama. Uma voz superior com a haste para cima, uma voz inferior com a haste para baixo. Aqui a gente vê que não é o caso. E também a gente vê que as alterações estão acontecendo aqui. Depois da nota, o que isso é errado também. Então, essa primeira aqui não está correta, não. Vamos ver aqui essa segunda. 6 por 8. Opa, aqui a gente está com o agrupamento. Legal, está certinho. Aqui está com o agrupamento. Legal, está certinho. Aqui a gente tem duas semicolcheias. Uma colcheia e duas semicolcheias. Esse agrupamento está certo. Duas semicolcheias e duas colcheias. Esse agrupamento aqui está certinho. Então, esse segundo aqui e as hastes. Quando a gente tem a regra diz o seguinte, se a gente está com a cabeça da nota abaixo da terceira linha, a haste deve ficar para cima. Então, por isso que eu falei aqui, que esse aqui não é uma coisa que é muito convencional. Certo? Então, esse 2 aqui está certinho. Esse aqui também é o mesmo problema. Ele está colocando as hastes para cima. Está vendo? E são coisas que a gente não tem aqui duas vozes. Se a gente tivesse duas vozes, estaria certo. Aqui, na verdade, as hastes são invertidas. Esse primeiro trecho aqui, o correto seria o quê? A haste está para baixo. Esse segundo trecho aqui, a haste está para cima. Certo? Então, essa 3 também não é verdade. Vamos ver isso aqui agora. Binário simples. 3 colcheias em que altera. Ok. 2 colcheias aqui. 3 colcheias aqui. Isso aqui faz sentido, porque quando a gente tem uma cabeça de nota abaixo da linha e outra acima, aí a gente escolhe um dos dois para poder fazer. Aqui, o mesmo caso. Aqui, a gente tem três notas. Uma está acima e outra está abaixo. A gente escolhe um dos lados e coloca. Então, essa 4 aqui também está coerente. Esse aqui, a gente vê que não. Olha como está esquisito isso aqui. Certo? Na verdade, essas coisas acontecem para quê? Para facilitar a leitura do músico. Isso aqui não facilita em nada. Certo? Então, vamos ver se tem aqui. Apenas 1 não é. Apenas 1 e 3 também não. Apenas 2 e 4. Bacana. 3 não. 3 e 5 não. Então, esse aqui. Marque só o que eu quero. Aqui, apenas 2 e 4. Beleza? Esse aqui está certinho. Vamos ver aqui. Olha o caso aqui da haste. O que acontece? Quando ele tem duas notas tão distantes, mas que é parte de uma mesma melodia, que é parte de uma mesma voz. Isso aqui facilita a vida de um músico. Apesar de ser estranho, apesar de ser esquisito, isso aqui facilita. Certo? Vamos ver aqui. As questões 14 e 16 referem-se à partitura abaixo. Final do movimento 4, das 6 peças para piano de Schoenberg. Beleza? 6 peças para piano. Isso aqui é o final. Vamos ver, então, o que ele quer. Questão 14. Marque a alternativa que apresenta corretamente todos os intervalos melódicos na ordem indicada no primeiro compasso do trecho acima. Entendi. Então, ele quer esse intervalo aqui. Qual é? Esse intervalo, esse intervalo e esse intervalo. Vamos ver aqui. O que a gente tem? Aqui a gente tem um ré natural e aqui a gente tem um dó sustenido. Certo? A gente sabe que um ré natural para um dó sustenido, isso aqui é o equivalente a uma segunda menor. Então, vamos ver aqui as opções. Décima quinta. Décima quinta é o correspondente ao intervalo de oitava. Quando a gente tem uma décima quinta, a gente tem, na verdade, duas oitavas acima. Certo? Então, a décima quinta a gente já corta. Então, esse letra A e esse letra C a gente já pula fora. Então, décima sexta menor, já que a gente viu que é uma segunda menor. Então, décima sexta menor pode ser a letra B. Décima sexta maior não pode ser a letra D. Décima sexta menor pode ser a letra E. Então, a gente está aqui entre B de bola e E. Vamos ver o intervalo 2 agora. Ele está aqui com um dó sustenido que está aqui e um ré natural. Então, isso aqui é uma segunda menor. Vamos olhar aqui. Segunda menor na letra B e segunda maior na letra E. Logo daqui já dá para a gente saber que o correto é a letra B. Mas vamos ver o terceiro. A gente está aqui com um ré natural. E com o F sustenido, vamos ver, terça maior. Beleza, certinho. E aqui a gente está de um F sustenido para um Mi bemol. A gente tem uma segunda aumentada. Certinho. Então, esse cara aqui... Vou pegar daqui que ele marca certo. Esse aqui é o correto. Letra B. Vamos ver a próxima questão aqui. Assinale a alternativa que apresenta corretamente todos os intervalos harmônicos do primeiro acorde do segundo compasso, do grave para o agudo. Ah, ok. Ele ainda sinaliza aqui. Acorde. O que ele está querendo é saber quais são os intervalos que estão aqui. Eu tenho postado muita coisa sobre intervalo. Então, vamos ver. A gente não vai ter dificuldade em fazer isso aqui, não. As notas são Dó sustenido para Fá sustenido. A gente sabe que isso é uma quarta justa. Então, letra A pode ser, letra B não, letra C pode, letra C, letra D não e letra E não. Então, a gente fica aqui somente com duas possibilidades, letra A e letra C. Vamos ver o próximo. Do Fá sustenido para um Si natural, outra quarta justa. Então, vamos ver aqui. A letra A, a gente tem quarta justa e quarta justa, ok? Letra C, quarta justa, quarta aumentada. Já acabou a dúvida, né? Vamos só conferir o restante aqui, mas vai ser a letra A a resposta. Do Si, depois ele vem para o Ré. Isso é uma terça menor. Está aqui certinho. Do Ré natural, ele vem para um Mi natural. É uma segunda maior. Está aqui certinho. do Mi natural, ele vem para esse Sol sustenido aqui. Terça maior. Está certinho. E do Sol sustenido, ele vai para um Dó natural, que é justamente uma quarta diminuta. Do Sol natural para o Dó natural, uma quarta justa. Como é do Sol sustenido para o Dó natural, é uma quarta diminuta. então, esse aqui, facinho também. Questão 16. Analise as proposições e marque V para verdadeiro e F para falso. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, escrita de cima para baixo. Nos dois primeiros compassos aparecem tercinas. A tercina do compasso 1 ocupa dois tempos e a do compasso 2 ocupa um tempo. Vamos ver isso aqui. A tercina do compasso 1 dura dois tempos. Está verdade. A gente tem aqui duas colcheias e mais duas semínimas agrupadas. Isso tudo aqui que daria três tempos, ele quer que a gente faça valer em dois tempos. Então, está certinho. E aqui, o do compasso 2 também está certinho porque a gente tem o equivalente a três colcheias. Colcheia está aqui. Aqui, a gente tem a semínima que é o equivalente a duas colcheias. Então, ele quer que essas três colcheias caibam em um tempo. Então, está correto. Esse aqui vai valer dois tempos e esse aqui vai valer um tempo. Facilita também quando a gente vai ver o complemento do compasso. Aqui, a gente teve um tempo na pausa, um tempo nesse primeiro intervalo somando dois e depois mais dois aqui fechando o quaternário simples. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Uma pausa de colcheia com mais a tercina aqui. Tudo isso aqui vai valer um tempo. Essa colcheia com essa pausa de colcheia vai valer dois tempos. Vai valer somando com isso aqui. Estou cansado já. Isso aqui vale um tempo. Isso aqui vale mais um tempo. O resultado dá dois tempos. E mais essa pausa aqui de mínima somando tudo dá quatro tempos. Certo? Então, esse primeiro aqui está verdade. Nos dois primeiros compassos aparecem tercina e tudo mais. Vamos ver esse aqui. Nos dois primeiros compassos aparecem tercina. A tercina do compasso ocupa um tempo e a do compasso dois ocupa dois tempos. A gente acabou que de ver que não. Certo? Que é o contrário. Vamos ver aqui agora. O símbolo acento que aparece acima do primeiro acorde do segundo compasso é um acento que indica a execução mais suave que as demais notas. Na verdade, é o contrário. A gente quer onde é que ele fala aqui que é o acento? Acima do primeiro acorde do segundo compasso. Ele quer que isso aqui seja mais forte do que o restante e não mais suave. Certo? O símbolo fermata apresentado no último compasso chama-se fermata e significa um prolongamento temporal que escapa da regularidade normal dos tempos. então, esse aqui também é. Vamos ver se a gente tem aqui. Ficou V, F, F, V. Vamos ver. V, F, não. V, F, F, V. Olha o cara aqui. Certo? V, F, F, V. Vamos ver essa próxima aqui. estude atentamente os quatro trechos melódicos abaixo e analise as proposições e marque V para a verdadeira e F para a falsa. Essa aqui vai ser a última que eu vou fazer. Estou cansado já também aqui. Então, vamos ver o que ele vai pedir. De novo, a gente tem aqui um, dois, três, quatro. Vamos ver aqui. No trecho um, a classificação métrica é binário simples. A unidade de tempo é uma mínima e a unidade de compasso é uma semibreve. Vamos lá ver. Binário simples. Esse aqui é um dois por dois. Certo? Então, isso é um binário simples. A unidade de tempo é uma mínima. Está correto. Dois por dois, a unidade de tempo é uma mínima. A unidade de compasso é uma semibreve. Perfeito? Quando a gente soma tudo aqui, a gente consegue substituir por uma semibreve. Então, esse primeiro aqui é verdadeiro. No trecho dois, a classificação métrica é quaternário composto. A unidade de tempo é uma semínima pontuada. A unidade de compasso é uma semibreve pontuada. Vamos ver. Aqui é um composto doze por oito. A unidade de tempo, de fato, é uma semínima pontuada. Aqui a gente tem quatro semínimas pontuadas dentro de um compasso desse. Certo? A unidade de tempo é uma semínima pontuada. E quando a gente soma mesmo, que dá para preencher um compasso inteiro, a gente vai ver que, de fato, é uma semibreve pontuada. Certo? Quando a gente soma duas dessas aqui, a gente tem uma mínima pontuada. Quando a gente soma duas mínimas pontuadas, a gente tem uma semibreve pontuada. Está certinho. Esse aqui está certinho. No trecho três, a classificação métrica é quaternário simples. A unidade de tempo é uma semínima, a unidade de compasso é uma semibreve. quatro por quatro, com certeza. Semínima é a unidade de tempo e a semibreve é a unidade de compasso. Certinho também. No trecho quatro, a classificação métrica é ternário simples, a unidade de tempo é uma colcheia, a unidade de compasso é uma semínima pontuada. Três por oito, fecha também. Certo? A gente tem o equivalente a três colcheias dentro, então, a unidade de tempo, de fato, é uma colcheia. E como a gente tem três colcheias dentro do compasso, é o equivalente a uma semínima pontuada, então, é a unidade de compasso. Também verdadeiro aqui. Vamos ver se tem a opção de tudo verdadeiro. Esse não é, esse não é, esse não é, esse é. Beleza? É isso. Esse é o tipo de coisa de vídeo que é interessante porque a gente vê como esses conteúdos que a gente mostra aqui, que a gente posta sempre nos vídeos, como eles são cobrados nas provas. E é isso aí. Talvez a única questão que eu realmente tenha um pouco de dúvida seja essa, questão 11 aqui, com relação a isso, porque tem alguns termos aqui que eu realmente desconheço. Então, se alguém puder colaborar aí para dizer, ah, isso está certo, isso está errado, dá uma contribuída aí com o canal que a gente vai ter o maior prazer em consertar alguma coisa e fazer um outro vídeo mostrando e tudo mais. Beleza? Brigadíssimo, um forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar, Valeu, até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL